Salve Rapa! Firmeza? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar nesse vídeo principalmente de como está insuportável viver nesse país. Beleza? Então vem comigo. Bom, primeiramente Rapa, esse vídeo é gravado aqui no carro porque eu estou no corre desde manhã, certo? Como todo brasileiro, tem que fazer muita coisa para conseguir pagar as contas básicas, né mano? Vocês estão vivendo esse momento também. Então, ao contrário do que os governantes estão falando, né mano? Que a culpa é da pandemia, não é só isso, né Rapa? Nós estamos num problema já há muito tempo. Agora vocês veem, o quão insuportável ficam as contas. Olha o botijão de gás, o preço que está, água e luz. Eu sei que para muita gente que está cumprindo em home, que tem uma vida de classe média tranquila aí, né? Embora eu conheço muita gente também de classe média que é só fachada, né mano? Se o cara parar de trampar amanhã, essa classe média dele fica só a classe, pula a média todinha. Mas hoje em dia o bagulho está osso, mano. Para quem é da população em geral, está muito difícil, né? Muita gente desempregada. Eu estava vindo aqui do Ângela para cá e aí eu fui vendo tanto de bazar, mano, que abriu, tá ligado? E bazar, mano, é aquele comércio que, desvalorizando, que minha mãe também tem um bazar. Eu sempre comprei em bazar também. Mas o bazar é aquele comércio que mostra o desespero do povo, mano. De não poder montar a loja, de não poder montar um comércio comprando os produtos, tá ligado? Então o bazar muitas vezes é aquilo, né mano? O cara recebeu a doação, recebeu de algum lugar. Os próprios familiares juntou as roupas ali, os sapatos, né mano? Na esquina de onde a gente vai fazer um piano ali, o pessoal montou um tiozinho, mano. Colocou os sapatos na rua e está vendendo. Isso se repete em várias quebradas também, tá ligado? Então é uma coisa que a gente fica notando porque de quebrada para quebrada, a gente vai indo de periferia para periferia e vai notando a diminuição dos comércios tidos oficiais, né? Que é os produtos vendidos aí por todo mundo. E o aumento desses subcomércios, né? Como se fosse assim, né mano? Que são coisas vendidas usadas, né mano? Móveis usados, roupas usadas, tá ligado? Portões usados, portas, janelas, tudo reciclável aí. Claro que também a natureza agradece e tal, mas é principalmente por causa do fator econômico, né rapa? Então assim, eu entendo hoje as pessoas terem uma fala contra a política. Eu entendo as pessoas terem uma fala contra os políticos de forma geral. Porque olha a decepção aí, né mano? Sua saúde sendo trocada por uma vacina de um real, dá para entender total. Agora o que não dá para entender é a gente ficar ausente desse processo, tá ligado? Você tem que odiar os políticos, né mano? Mas a política que faz parte da sua vida... Eu até falei para um moleque esses dias. Ele falou que política é tudo ladrão, eu quero que se foda a política. Eu falei, irmão, quando você vai estudar, se não tem uma carteira boa para você estudar, é a política. Se não tem um leite do CEMIC para você pegar de doação, é a política. Política de cotas, política racial, política dentro das escolas, é tudo política, mano. Dentro das comunidades, existe a política até no crime, tá ligado? Você vai certo e o bagulho dá uma entortada, você vai errado e o bagulho dá uma entortada por causa da política. Então assim, virar as costas e ignorar, a gente já viu que não funciona. Por quê? Olha a situação que nós estamos hoje, olha a situação que a população está hoje. Olha a situação que nós nos colocamos também. Faz parte da opressão? Faz parte de um sistema que é feito para poder exterminar a população pobre e negra? É correto. Mas também a gente comprou do que eles tinham para dar para comer. O que eles tinham para dar para comer? É isso aí, migalha. E a gente falou, não, então eu vou ficar com as migalhas. Então chegar na nossa consciência também é importante. Hoje a internet, ela abriu um leque, rapa, que eu nunca tive na minha juventude, tá ligado? Você pode buscar um vídeo aí, mano, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre cotas. Você pode se informar sobre tudo, mano. Você pode buscar a vida do Muhammad Ali, tá ligado? Do Steve Biko. Você pode pegar, mano, a história da Perón. Você pode pegar a história da Carolina de Jesus. Você tem N fatores para poder você pesquisar, mano, e se informar, tá ligado? Eu conheço muita gente que está fazendo faculdade por internet, está se formando. Quando a pandemia der essa diminuída, tá ligado? Que acabar mesmo não vai, mas quando der a diminuída, a pessoa vai sair formada dessa pandemia, tá ligado? Então tem vários outros fatores que você pode aí buscar, né, mano? E esse canal é um canal de cultura, de informação, e eu sempre vou bater nessa tecla. Não interessa se eu gravo no carro, não interessa se eu gravo na rua, dentro da quebrada, dentro do museu. Eu vou sempre bater na tecla da cultura. A cultura é a que salva a literatura, a informação, tá ligado? As artes, em geral, ela aumenta, mano. Aumenta o seu patamar, tá ligado? De troca de ideia, de informação, de acervo de palavras, entendeu? Ela faz tudo isso por você. Então é importante, mano. A gente sempre dá esse direcionamento, tá ligado? Beleza, Rapa? Então, ó, se você gostou aí das ideias, entra no meu Apoia-se, se você quiser, se você puder. Vê lá a campanha que a gente tá no Apoia-se. Curte o vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal e tamo junto, tá bom? Até a próxima troca de ideia aí. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho